Se for na jornada Tocada de jeito Machuca no peito E traz inspiração Se for na goiara Que não toque Me leio dentido E meu coração Recordo as noites Saudosas e quentes Dos beijos ardentes Sentir-me de alguém Me vejo que falta Nas tarde serem Com aquela morena Que foi o meu bem Se for na jornada Não chore assim Vem pena de mim Que sou demais E esta saudade Que não me abandona É de uma sanfona Chorando em Goiás Sanfona chorando em Goiás E esta saudade Que não me abandona É de uma sanfona Mas chorando em Goiás Quem queixa a sua terra É de uma sanfona Que não me abandona E esta saudade E esta saudade Que não me abandona E esta saudade Que não me abandona E esta saudade Que não me abandona É de uma sanfona Tô mais chorando em Goiás E esta saudade É de uma sanfona E esta saudade Que não me abandona É de uma sanfona